Como que eu vou aprender? Eu não consigo guardar nada, minha cabeça não é mais a mesma, eu não tenho mais 7 anos de idade, eu não consigo guardar nem mais número de telefone, e vamos combinar né gente, número de telefone hoje em dia, como a gente não precisa discar, a gente acaba esquecendo, então a gente acaba facilitando o nosso cotidiano com tantas coisas, mas aí para de usar a memória, que é um ponto negativo, a gente tem que exercitar mais aqui. Então como que eu faço Adriana para aprender inglês se eu não consigo nem guardar o número de telefone? Antigamente a gente guardava o número do telefone porque a gente discava várias vezes né, então essa coisa de guardar, não tem mistério, o que vai levar você a guardar o vocabulário novo? A prática, só a repetição, repetição e repetição, que vai levar você a memorizar um vocabulário novo, a memorizar uma estrutura nova, não tem mistério gente, é a prática, é a repetição. E isso funciona em qualquer campo da sua vida, dirigir, andar de bicicleta, falar um idioma.